Olá, meu nome é Loh Guilherme, eu estudo na Escola Alemanha de Ukenak, tenho 13 anos e sou da turma do oitavo ano. E eu vou fazer a mágica pra vocês nesse exato momento. Vou fazer essa moeda desaparecer. Então vamos começar, né? Vou usar a força da minha concentração pra fazer a desaparecência agora. Errado, vou tentar mais uma vez. Fiz a terceira da socha, então vou tentar a terceira vez. Vou usar o paninho pra me ajudar. Vamos lá. Tchana! Está pronta a mágica. Fiz a moeda desaparecer, como eu falei no início da apresentação. Eu vou fazer um truque com essa caneta agora. Fazer ela desaparecer. Vou fazer a caneta esquininha. Ela vai sumir em exatos momentos. Essa mesma caneta. Deixa eu me concentrar aqui, né? Vamos lá. Tchana! Meu próximo truque, eu vou fazer essa maçã levitar. O céu. Não tem nada, gente, ó. Lá nas minhas mãos e nas mãos. Vamos começar, né? Vamos concentrar um pouquinho aqui, né? Usar os pensamentos. Vamos lá. Tcharam! Tcharam! Tcharam!